10 dias de oração 2024, 27 de fevereiro, sexto dia, vencendo a ameaça à consciência. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Marcos 13, versículo 22. O especialista em pedras, Roy Wettstein, passeava por uma exposição de colecionadores de pedras quando parou diante de uma mesa. Sobre ela havia uma tigela com uma fita adesiva que dizia A venda, 15 dólares cada pedra. Wettstein colocou a mão na tigela empoirada e tocou as pedras. Uma lhe pareceu estranha. Ele levantou uma pedra cinza violeta em forma de batata e girando adiante de seus olhos treinados, perguntou Você quer 15 dólares por isso? O colecionador pegou a pedra e disse Você pode ficar com ela por 10 dólares. O Wettstein lhe deu uma nota de 10 dólares amassada e saiu com a maior safira estrela do mundo. Valor estimado? 1,7 milhão de dólares. Temos na Bíblia a maior riqueza já oferecida a seres humanos, mas quando não a estudamos, estamos desmerecendo seu valor e corremos o risco de ser enganados pelo inimigo. O último engano. Em breve, o último grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-los sem o auxílio das santas escrituras. O testemunho da Bíblia deve servir de critério para testar toda a declaração e todo o ato sobrenatural. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. Todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Maranata, p. 93 As grandes verdades da revelação devem ser estudadas cuidadosamente, pois todos teremos necessidade de um conhecimento inteligente da palavra de Deus. Mediante o estudo da Bíblia e a comunhão diária com Jesus, alcançaremos pontos de vistas claros, bem definidos, da responsabilidade individual e a força necessária para subsistir no dia da prova e da tentação. Mais pensamento deve ser dado às coisas divinas e menos a assuntos temporais. O crente professo, amante do mundo, se exercer a mente nessa direção pode tornar-se tão familiarizado com a palavra de Deus como é hoje com os negócios do mundo. Testemunhos Seletos, volume 2, p. 101 Chamado ao reavivamento Os cristãos devem se preparar para aquilo que em breve cairá sobre o mundo como terrível surpresa, e essa preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e vivendo a vida em conformidade com seus preceitos. As importantes questões que dizem respeito à eternidade exigem de nossa parte algo mais do que uma religião de pensamento, uma religião de palavras e formas, em que a verdade é mantida apenas do lado de fora. Deus pede um reavivamento e uma reforma. As palavras da Bíblia, e da Bíblia somente, deviam ser ouvidas no púlpito. Profetas e Reis, p. 365 Erro antigo com roupagem nova Muitos jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Qualquer movimento em favor da legislação religiosa é realmente um ato de concessão ao papado, que, portanto, séculos tem constantemente guerreado contra a liberdade de consciência. A observância do domingo deve sua existência como uma suposta instituição cristã ao mistério da iniquidade. E sua imposição será, na prática, o reconhecimento dos princípios que são a pedra angular do catolicismo. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Isso não será outra coisa senão dar vida à tirania que há muito tempo aguarda ansiosa a sua oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo. Maranata, página 130. O Senhor tem uma mensagem especial que seus embaixadores precisam apresentar. Eles devem transmitir ao público a advertência que os convida para reparar a brecha feita pelo papado na lei de Deus. O sábado foi transformado em algo sem importância, em requisito dispensável que a autoridade humana pode anular. O santo dia do Senhor foi convertido em dia útil comum. Os seres humanos derrubaram o memorial divino, colocando em seu lugar um falso dia de repouso. Evangelismo, página 157. A aplicação pessoal Uma parte do mundo cristão se opõe à obediência dos mandamentos de Deus, mas parece esquecer que a obediência é um ato de submissão a Deus e que a submissão restaura a ordem natural em que fomos criados. A submissão permite que Deus retome seu lugar no trono de nossa vida e nos coloca em uma relação correta para com Deus. É por meio da submissão que nos conectamos com Deus, a fonte de força e poder para viver uma vida de obediência. Reafirme hoje sua decisão de se submeter em obediência à vontade de Deus revelada em sua palavra. Motivos de oração 1. Por maior aprofundamento ao estudar a Bíblia e por uma disposição inabalável de fazer a vontade de Deus. 2. Pelas pessoas que estão estudando a Bíblia e por aqueles que estão interessados nas programações da Novo Tempo. 3. Por cinco amigos e familiares que ainda não aceitaram Jesus. Ação missionária Faça contato e ore com seus amigos de oração apresentando-lhes exemplos bíblicos de como Deus agiu de modo específico diante de necessidades semelhantes às deles. É hora de orar. Passe os próximos momentos falando com Deus em oração. Use o modelo a seguir. 3. Agradecimento e louvor Obrigado pelas escrituras que me aproximam do Senhor e me alertam antecipando as estratégias do inimigo. Eu te agradeço também por... Descreva os motivos de gratidão. 4. Confissão Necessito de reavivamento e reforma com mais foco no crescimento espiritual e menos distrações temporais. Necessito do teu perdão e poder para... Descreva os pecados que precisa confessar e abandonar. Orando com a palavra Que não sejamos indiferentes, mas que estejamos sem mácula, sem culpa e em paz, guardados do erro desses insubordinados e não caiamos da posição segura em que nos encontramos. Que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3, versículos 14, 17 e 18. Intercessão Ore para que a igreja se mantenha unida e fiel às doutrinas bíblicas durante os eventos finais. Ore também pelos motivos de oração de hoje. Pedidos pessoais Ore por um sábio uso dos recursos e do tempo com as mídias sociais e recriações, a fim de que você honre a Deus em primeiro lugar em tudo o que fizer. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia Compartilhando a Palavra de Deus. O Bom da Bíblia